Música Fala galera, o Andy aqui pra mais um vídeo E bem galera, é o seguinte mano, saiu nova atualização aqui do Minecraft PE versão 1.11.0.4 Galera, sim, tá aqui pra mostrar pra vocês ó, aqui embaixo versão 1.11.0.4 A Albert Norris, ela já tinha confirmado pra gente que viria uma atualização beta pra gente aqui mano E velho, saiu pra gente, então se você já curtiu a ideia do vídeo galera, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreva no canal e ativa o sininho caso você curta esse tipo de vídeo Já tá trazendo pra vocês aqui a atualização pra vocês Lembrando que o link para download vai estar na descrição, juntamente com os créditos para o criador que sou eu Vai estar sem licença pra vocês estarem jogando, beleza? Nessa atualização galera, você já tá clicando aqui em abrir Nessa atualização não veio as raposas aí que muitas pessoas estavam esperando Mas não veio ainda as raposas infelizmente Vem algumas correções de bugs e algumas características novas, beleza? Aqui eu vou tá fazendo uma review ainda hoje Então fica ligado aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho Porque eu vou tá fazendo uma review completa aqui pra vocês mano, ainda hoje, beleza? Tá aqui carregando tudo certinho o Minecraft Bora ver aqui, abrir como é que tá, tudo certinho Bem, abri aqui como vocês podem ver mano, deixa eu abaixar o que vamos no celular Versão 1.11.0.4 beta Ela vem com algumas características aí, aí que são mudadas, beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo curto, só de download mesmo Eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Não adicionou nada aqui nessa versão Lembrando que só mudou aqui Tem algumas novas características que eu vou tá mostrando pra vocês E explicando tudo certinho na review que eu vou postar mais tarde, ainda hoje, beleza? Então mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder essa review completa Deixa o like nesse vídeo e compartilha com todos os seus amigos Mas enfim, obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo galera e fui! Tchau! 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 Tchau!